Salmo 112, verso 1, vamos ler do 1 ao 7 Aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos Mesmo com a sua versão, ah os meninos colocaram aí, voltem no verso 1, fazendo um favor Tiago Muito bem, vamos ler o verso primeiro, está na tela, uma mesma versão Vamos juntos, no 3, 1, 2, 3, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz, se alegra, se satisfaz nos seus mandamentos Na minha versão diz, tem grande satisfação em seus mandamentos Verso 2, sua descendência será poderosa na terra, essa geração de justos será abençoada Em sua casa há prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo Bom é o homem que se combatece e empresta, que conduz seus negócios com integridade Pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre Novamente vamos ler o verso 7 na tela Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme Vamos ler novamente, vamos lá Eu comecei o ano de fevereiro recebendo uma péssima notícia O meu irmão de 48 anos morreu Terminei o ano recebendo uma outra notícia péssima Um tio meu, acho que ele tinha por volta de 70, também morreu Como que você recebe más notícias? Hoje eu falei para minha esposa assim Eu disse para ela, ela estava sentada, eu disse para ela assim Eu tenho uma notícia para te dar uma mané muito boa Fala logo, fala logo O que que aconteceu? O que que houve? Olhos e bugalha Eu falei, não Eu só estou pensando no texto que eu vou pregar Tem pessoas que quando você chega para ela e fala assim Tenho que te falar algo muito difícil A pessoa já começa a passar mal Já começa a passar mal A minha mãe, ela é assim A minha mãe, ela é escandalosa Quando acontece alguma coisa Meu Deus do céu Fala, fala, fala E fica nervosa E etc, etc Como é que você é quando você recebe uma má notícia? Você fica Quem fica com medo? Levanta a mão assim Vamos ver aqui Vamos fazer uma análise psicológica do povo Quando você recebe uma má notícia Você fica com medo Levanta a mão, vamos ver Quem fica nervoso? Começa a tremer Dá dor de estômago Dá uma ansiedade dentro do coração Levanta a mão aí Quem recebe assim Quem recebe a má notícia e fala assim Deus está na frente Olha rapaz Tem um homem de fé, mulher de fé aqui É exatamente isso que o salmista está dizendo O salmista diz que Quem teme ao Senhor Não se atemorize O que é não se atemorizar? É não ficar desesperado É não perder o rumo É não perder a direção da vida Porque irmãos, queridos Você que nos hesita Nós recebemos notícias ruins Nos entristecemos Amém ou não? De certa forma Ficamos um pouco abalados Amém ou não? Ficamos Ficamos um pouco tensos Ficamos Eu costumo dar uma Uma dor do estômago Me dá um negócio Que tem tipo assim Sei lá, um mal estar Mas aí eu respiro fundo E falo Vamos Vamos ver o que dá pra fazer Quando o salmista diz isso Ele diz que nós não podemos Ficar Desesperados Querer rasgar o cabelo E Ficar louco E querer sair correndo na rua E querer bater a cabeça na parede E já pensa na terceira ponte Não é isso que o salmista diz pra nós Ele diz que quem teme ao Senhor Não vai se atemorizar Quem teme ao Senhor Não vai ficar desesperado Perdi o emprego Perdi o emprego Meu Deus e agora Como que eu vou fazer A escola dos meninos O salão da esposa Como que eu vou pagar as contas E começa uma loucura Irmãos A nossa vida nessa terra É passageira Você vai passar Eu vou passar Quem está do seu lado Vai passar O que O que O que O que nós recebermos De notícia dessa terra Não pode Nos fazer perder Aquilo que nós conquistamos Em Deus Eu e vocês Já temos ouvido falar Que 2016 Aí está com um monte De previsões Mas nós ainda não sabemos Como será Nós não sabemos O que vai acontecer Ou como vai acontecer Como diz o pastor ontem Não é que a gente está Prevendo o caos É que o sistema financeiro O sistema econômico Do mundo Ele tem uma rota Que precisa ser seguida Então tem coisas Que não tem jeito Está aí Vai acontecer mesmo Agora Quem diz que você Já tem que ficar Perdendo o sono Por causa disso Quem diz que eu Já tenho que ficar Desesperado Por causa disso Nós precisamos Olhar para o Senhor E trazer A existência Aquilo que é Promessa Para a minha vida E para a sua vida Fazer uma campanha De seis dias Em favor do ano Não pode ser encarado Apenas como Uma ação de fé Por causa de uma crise Anunciada Nós temos que estar Orando pelos seis dias Porque nós queremos Que Deus se manifeste Na nossa vida Independente de crise Porque senão Nós vamos criar Um ciclo vicioso Se tem crise Buscamos Deus Se não tem crise Podemos dormir Até mais tarde Se tem crise Eu vou fazer jejum Se não tem crise Não preciso jejuar Se tem crise Eu estarei Em todos os trabalhos Na igreja Se não tem crise Eu vou apenas Naqueles cursos Que eu acho Que vai ser mais legal Para mim Então fazer um tempo De seis dias De oração Não é porque Por causa da crise Não é por causa Das notícias ruins Que estão aí estampadas Mas é porque Eu quero me encher Mais de Deus Eu preciso mais de Deus Irmão Com dinheiro Ou sem dinheiro Com crise Ou sem crise Se nós não estivermos Aos pés do Senhor Nós não vamos Ser pessoas realizadas Nós não vamos Desfrutar O que Deus tem Para nós Nós não vamos Viver a vida Como deve ser vivida É por isso Que se você Lançar os seus olhos Um pouco Aqui no Salmo 111 Você observa Que esse Salmo 111 É um Salmo Onde o escritor Ele faz um louvor A Deus Pelas maravilhas De Deus O Salmo 111 Não tem um pedido Não tem uma notícia Ruim Não tem um ensino Diante de tragédia De perdas É um Salmo É um Salmo Que o salmista Só vai falando De grandes coisas Que Deus faz Das maravilhas Que Deus faz Ele vai exaltando A Deus E quando ele termina O Salmo 111 No verso 10 Ele diz O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria Todos os que cumprem Seus ensinos Revelam entendimento O louvor Que ele recebe Dura Para sempre E quando ele começa O Salmo 112 Ele diz Aleluia Glorificado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Porque bem-aventurado É o homem Que o teme Bem-aventurado É o homem Que teme O Senhor E a primeira coisa Que eu quero trazer Para mim E para você Em cima desse Salmo É justamente isso O que o salmista Está nos ensinando Para ter uma vida E para vencer Este ano de 2016 Para vencer Anos difíceis Primeira coisa É que nós precisamos Temer a Deus Vire para a pessoa Do seu lado Diga assim Você precisa temer a Deus O salmista não ensina Uma fórmula mágica Irmão Para vencer crise Ele não coloca Aqui nenhuma fórmula Nenhum 57 passos Para você vencer Em ano de crise Mas ele diz Que nós precisamos Temer a Deus Se nós queremos Ser prósperos Corretos Justos Misericordiosos Amáveis Cheios das bênçãos De Deus Nós precisamos Temer a Deus E em segundo lugar Nós temos que nos satisfazer Da palavra de Deus Por que temer a Deus Hoje irmãos O que está acontecendo Com o mundo As pessoas estão perdendo Temor E nós Dentro da igreja Muitas vezes Também nos comportamos Como quem não tem temor A Deus Sabe por que? Muitas vezes Nós queremos que prevaleça Aquilo que eu penso Aquilo que você pensa Aquilo que eu quero Aquilo que você quer Muitas vezes Nós passamos situações Em nossas vidas Que nós não colocamos Em primeiro lugar Temor a Deus Nós colocamos Aquilo que nós pensamos Achamos e queremos Lá no nosso condomínio Nós estamos passando A prova lá Eu estaciono A minha Meu carro Na minha vaga E dos dois lados Tem carro Carro de um lado Carro de outro E tem um camarada lá Que ele está me perturbando Que ele fala Que eu estou Arranhando o carro dele Quando eu abro a porta Eu abro a porta E dizer que eu estou Arranhando o carro dele E agora ele colocou Uma carta Num para-brisa Do meu carro Dizendo para mim Tome cuidado Quando você abrir A porta do seu carro Está arranhando Meu carro Irmãos A gente fica tão nervoso Com essas coisas Porque desde a primeira vez Que ele me falou Eu chego lá Estaciono Tiro Coloco Meço O carro dele está lá Eu pago bem para cá Porque aí eu abro O carro tranquilo Para não ter problema Mas o camarada Continua me perturbando Essa semana Eu fiz uma oração Nem falei para a minha esposa Eu preciso orar Para Deus abençoar esse homem A minha vontade é falar Deus desce fogo e mata Você também é assim Não ri não Você também é assim É ou não é? Mas quando a gente pensa assim Nós estamos esquecendo O temor de Deus Eu preciso temer a Deus Se eu perder esse carro Se eu Esse carro For todo batido For todo arrebentado E daí Qual o problema? Eu não vou viver A minha vida toda Com o carro E eu fico aí Olhando Eu falei Eu orei Senhor tem misericórdia Que esse homem está preocupado Ele é um carro grande Coisa assim É um tal É um Fox lá Modernativo O cara Ele não tem a visão Que eu tenho Ele não tem o temor De Deus Que eu tenho Nesse momento Eu preciso colocar O meu temor a Deus E falar para ele Se eu me perdoe Se eu estou arranhando Seu carro Eu estou fazendo Desde que o senhor me falou Estou procurando Ficar longe do seu carro Se eu amassei O seu carro Por favor Fale que eu vou pagar O prejuízo Pode mandar reformar Que eu vou pagar Isso é temer a Deus Porque na minha visão Ele vai ter que provar Na minha visão De quem não teme a Deus Eu vou ter que chegar Para ele Peitar e falar Rapaz Você tem uma vaga Eu também tenho Você abre o seu carro Eu também abro Então é o seguinte Você prova O horário O horário de O momento Eu arranhei seu carro E vamos para a justiça Mas isso é a postura De um homem Que tem a Deus Não pode ser assim Diante da justiça Eu posso estar certo Mas diante de Deus Mais importante É eu estar justificado Diante de Deus Ou diante de homens E o temor a Deus Nos questiona Como vai isso querido O temor a Deus Nos confronta Quanto a isso Eu preciso colocar O temor a Deus Em primeiro lugar Antes de colocar As minhas opiniões De o que eu penso Nós Aqui do Do oriente Do ocidente Nós não entendemos Não temos assim Não aprendemos A profundidade Dessa Dessa Disso que o salmista Está falando Essa é a verdade Porque quando você vai Para Deuteronômio No capítulo 6 Verso 5 Que é o versículo Chave dos hebreus Quando se refere A amar a Deus Ele diz assim Moisés escreve assim Deus manda dizer ao povo Ame a Deus Com todo o seu coração E com tudo Que há em você Se você for olhar Os originais Desse texto Ele diz assim Que é para as pessoas Amarem a Deus Com tudo Que há dentro Do mais profundo E nada Pode Superar Esse amor A Deus Nada Pode superar Esse amor A Deus Você que é casado Ou tem filhos Você ama Sua esposa Seu esposo Seus filhos Com um amor Que não dá Para descrever Em palavras Não é possível Nós escrevermos Em palavras O amor Que sentimos Por um filho O amor Que sentimos Por um bom Esposo Para uma boa Esposo Porque tem esposo Tem esposo Que a gente escreve Uma palavra Só Depois Ela quer rasgar Mas quando o amor Ele é profundo Por mais que você escreva Você não consegue Descrever É exatamente isso Que doutora Não sei Isso quer dizer Ame a Deus Com a profundidade Da sua alma Com tudo Que há dentro De você E quando nós Tememos a Deus Irmãos E quando nós Amamos a Deus Com essa profundidade As coisas Ao nosso redor Não tem poder De apagar esse temor Tudo que acontece Ao nosso redor Não tem poder De colocar em dúvida O temor Que eu e você Temos a Deus Nada ao redor É capaz De colocar Isso em dúvida Nada ao redor De nós É capaz De colocar Esse temor Na berlinda E na nossa Caminhada de fé Muitas vezes Nós damos tiro No nosso próprio pé Porque nós agimos Como se nós Não tememos Temêssemos a Deus Agimos como se nós Fomos os nossos Próprios deuses Por isso que ele diz Em primeiro momento O homem Que teme Precisa temer A Deus O homem Que teme A Deus Ele é Feliz Ele é Satisfeito Nós temos um trabalho Como os jovens Que ainda está engateando Chamado Já deu namoro E o objetivo Desse trabalho É nós Pegarmos Quem está Começando a namorar E fazer um acompanhamento Estar junto com eles Vendo as suas Dúvidas E até perguntando A Deus Ajudando-os A orar a Deus Se essa moça Se esse rapaz É isso mesmo É um trabalho Que a gente está ainda Engatinhando Mas muitas vezes Quando você vai conversar Com os namorados Eles não querem ouvir você Eles querem ouvir Os seus próprios Sentimentos E em alguns relacionamentos A pessoa esquece Até do temor a Deus Porque Ela deixa Tantas suas emoções O seu desejo De encontrar alguém E falar mais alto Que ela começa Um namoro E esse namoro Ela ainda não ouviu A resposta de Deus Por quê? Porque essa pessoa Ainda não está Ela ainda não entendeu Que ela não está Satisfeita Do Senhor Eu estou lendo um Terminei de ler Um livro Fininho Sobre casamento Que ele diz o seguinte O escritor Ele é bem radical Ele diz assim Uma pessoa Que vai namorar Com alguém E ela Não tem certeza Que ela é satisfeita Em Deus Não deve nem começar Um namoro Porque vai transferir Para essa pessoa Todas as suas Expectativas de felicidade E quando nós Transferimos para as pessoas As nossas expectativas De felicidade Nós somos Os mais infelizes Homens e mulheres Que andam com Deus Que coisa difícil Não é? Mas é verdade É verdade O dia que você Aceitou a Jesus A sua vida Ficou completa O que vier Daí para frente É Deus te abençoando Porque se você Perde o namorado Se você perde o esposo Se você perde o filho A sua vida acaba Se a sua vida Acaba Você está Incompleto Você precisa Voltar A temer a Deus O temor a Deus É o princípio De toda Sabedoria A primeira coisa Que eu tiro Que eu aprendo Com o Salmo 112 A segunda coisa Que eu aprendo Com o Salmo 112 É o que está aqui Nessa versão Dessa Bíblia Que eu leio Que eu li Achei linda Essa expressão Ele diz Aleluia Bem-aventurado O homem Que teme ao Senhor E tem grande Satisfação Em seus Mandamentos Certamente Você já Ouviu por aí Muitas pessoas Falam nos seus Carros Nas suas casas Adesivos Com versículos Bíblicos Na verdade Alguns assim Posso todas as coisas Daquele que me fortalece O Senhor é o meu E nada E nada Me faltará Calil ao meu lado 10 mil à direita E eu Você pode passar Pelo vale Da sombra Da morte Mas o Senhor Te livra É errado Absolutamente Mas calma aí A Bíblia não só Tem promessas A Bíblia também Tem exigências A Bíblia também Tem exigências E nós queremos Só as promessas E nós queremos Só o que é Bom Mas o salmista Diz que nós Temos que ter Grande satisfação Em seus Mandamentos Porque a Bíblia Também diz Que Deus Em alguns momentos Da nossa vida Ele vai nos Refinar como ouro Ele vai nos Passar na peneira Ele vai nos Colocar no deserto Ele vai nos Jogar na fornalha Ele vai nos Colocar em situações De desespero Para provar O que está No meu E no seu Coração É por isso Que ele diz Que nós temos Que ter Grande satisfação Em seus Mandamentos Aí a gente Lê alguns versículos Crer no Senhor Deus E será salvo Toda a sua Casa Muito bonito E é verdadeiro Mas E as outras Exigências da Bíblia E os outros Textos Que a Bíblia diz E as outras Palavras Que a Palavra De Deus Nos chama A fazer Como o apóstolo Paulo diz Lá em 1 Coríntios Você vai passar Por temores Por dentro Por menos Por fora E temores Por dentro E o salmista Ele 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 diz Para nós Nós temos Que ler isto E ter Satisfação Naquilo Que estamos Lendo E ter Satisfação Na palavra Meu irmão Ter satisfação Nos escritos Sagrados Em primeiro momento Além de você Conhecer É você Também Se desenvolver Através Da palavra É você Ouvir É você Ler É você Praticar É você Ler os textos E você Querer que Esses textos Venham para A sua Vida É querer que Esses textos Sejam verdades Na sua Vida Amar Amar Ao próximo Como a Ti Mesmo Quantas Vezes Perdoar 70 Vezes 7 É nós Trazermos Para nós É nós Querermos Para nós É muito Fácil Irmãos Nós pegarmos Textos De promessas E fazemos Uma caixinha De promessas E todo dia Se tira uma promessa Todo dia Se tira uma promessa Mas a Bíblia Não é só promessa E quer dizer Para você Que Hebreus Diz que Nem sempre Todas as promessas Se realizarão Na sua vida Você já leu isso? Quando ele fala Sobre Adraão Quando ele fala Dos patriarcas Ele diz assim Aqueles que creram Nas promessas As viram de Longe E acenaram Para elas E morreram Elas não se cumpriam Há promessas Que não vai se cumprir Na sua vida Desculpa te falar isso Mas é por isso Que você tem que Desejar a palavra Por isso que o salmista Diz Tenha Satisfação Na palavra Porque se tem promessas Que não vai Realizar na sua vida Há outras promessas Que vão se realizar Se há promessas Que não vão acontecer Na sua história Vai acontecer Na história Dos seus filhos Da sua geração Mas para isso Eu preciso ter Satisfação Na palavra Além de Satisfação É prazer É satisfação De desenvolver A satisfação Também é entendida Como você Crer na palavra Acreditar Na palavra É entender É entender Que a palavra De Deus Ela não Envelhece Com o tempo É entender Que a crise Não tem poder Sobre a palavra De Deus É entender Que os governos Podem até Queimar as bíblias Podem até tirar A bíblia Da escola Das escolas Como foi feito É até baixar Decretos Contra a bíblia Mas o homem Não tem poder De desfazer O poder Da palavra De Deus No Brasil Muito tempo Atrás Tinha uma matéria Chamada Ensino religioso Lembra disso? Pessoal da época Do Osman Do José Lembra disso? Juntos Tinha aquela matéria Lá OSPB Lembra? Ah pastor Mas ali era muito Catolicismo Não sei o que Mas irmão Mas lia esses versículos Da palavra de Deus Não se lê mais É proibido Não se pode mais Fazer culto em escolas Raramente se pode Por aí vai Aí você junta o temor E tira a palavra Irmão Escute uma coisa Você pode frequentar A igreja Há 50 anos Mas se a palavra Não estiver sendo Lida Ministrada Na sua casa Na sua vida Você corre um sério risco De achar Que está indo No caminho de Deus E não está indo No caminho de Deus Por isso que nossos filhos Precisam saber E ver Que nós lemos a Bíblia Por isso que as pessoas Que estão na nossa casa Precisam saber Que nós cremos na Bíblia Que nós acreditamos Na palavra de Deus É por isso que as crianças Aqui nessa igreja No primeiro culto E na sexta-feira também Elas vão pra salinha Porque lá elas são ensinadas Desde pequenininha A palavra de Deus Mostrando pra elas Que a palavra de Deus Não são historinhas Da Disney Mas se é palavra Do próprio Criador Aí cresce A criança sabe E tem esse temor O provérbio diz Que a criança Quando ela fica velha Quando você ensina A palavra Mesmo quando é velha Ela não vai desviar Aquele temor Fica lá dentro Temor de Deus Só é ministrado Na vida das pessoas Através da palavra Viu pai? Lá em casa Nós estamos numa luta Com os nossos filhos Pra ler a Bíblia Enquanto o outro Ele lê Ele chora Ele busca O outro tem uma peleja Pra ler a Bíblia E nós já falamos Não tem jeito Se você não ler a Bíblia Você vai pro inferno Se você não ler a Bíblia Deus não vai fazer mudança Na sua vida Se você não ler a Bíblia Você não vai entender As premissas As promessas de Deus Pra você Não adianta Irmãos Não ficar falando Pra ele Ah filhinho meu Tá bom Então tá Papai vai ler com você Ah uns meninos Já barbudo Até faz a barba Nem tem cabelo direito Nunca faz a barba Ora Nós andamos Com as pessoas E nós queremos Passar historinhas Pra elas Não irmão A Bíblia é assim mesmo A Bíblia diz isso mesmo Se você não obedeceu Os mandamentos de Deus Você estará indo Para o inferno Não tem outra palavra A ser dita O salmista diz aqui Grande satisfação Aí ele vai falando Mas quem tem Meu Senhor O que tem na casa De quem tem Meu Senhor Ele faz uma lista De coisas tremendas Prosperidade Riqueza Muitas e muitas coisas Ele coloca aqui Mas tudo tá ligado Lá em cima No verso 1 Por isso que você E eu Tenho que ter satisfação Na palavra Não desenvolver Na palavra Amar a palavra Crer na palavra Acreditar na palavra Trazer a palavra Para o nosso coração Porque aí sim O verso 7 Vai se cumprir Na minha e na minha vida Na minha e na sua vida Quem guarda a palavra Por isso que o salmista O salmista O salmista O salmista O salmista 119 Ele diz Guardei no meu coração A tua palavra Para não pegar contra ti Aí o verso 7 Faz sentido Porque aí Se eu guardo a palavra Eu creio na palavra Eu temo a Deus As más notícias Não vão me derrubar Pode até te abalar Pode até te dar dor no estômago Mas você não cai Você tá firme Você acredita na Bíblia Você vai pra Bíblia Você vai olhar pra Bíblia Se eu creio na Bíblia Só lembramos de um versículo Quando vamos no velório Só lembramos de um versículo Quando é aniversário Mas no decorrer do ano Nós não trazemos a palavra Pra minha vida E pra sua vida Nós não absorvemos a palavra Nós não ficamos ali Meditando na palavra Eu não fico ali Me satisfazendo na palavra Eu só me lembro Nos momentos Triste Dos momentos alegres E não é isso Que o salmista está dizendo Ele está dizendo Que você e eu Que tememos a Deus Nós temos que ter Grande satisfação Na palavra Por que a gente Não concorda Com esse negócio Da pessoa pegar a Bíblia E fazer isso aqui Não, essa aqui não é pra mim não Abre de novo Arruma a sua casa Porque você vai correr Em três dias Misericórdia Amarrado Queimado No ombro de Jesus E pegou uma corda Se for com Misericórdia Isso é pro meu vizinho Não é pra mim não Isso não funciona As vezes o Espírito de Deus Pode até te conduzir Aquele dia que você está Tebulado Aquele dia que você não está bem O Espírito de Deus Fala pra você assim Abre agora o texto Aí o Espírito de Deus Te mandou Quando você abre Cai uma palavra De renovo Sobre a sua vida Mas fora isso A palavra de Deus Não é A roleta russa Você abre aqui Fecha aqui Você abre aqui Fecha aqui Você abre aqui Pelo amor de Deus O que é isso? Isso é falta de conhecimento Da palavra E nós Igreja Povo que tememos a Deus Não podemos cair Na armadilha Do texto de Oseias Capítulo 6 O meu povo Está morrendo Perecendo Se acabando Se desviando Se divorciando Separando Se matando Rachando igreja Porque ele falta Conhecimento 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 Da palavra De Deus E aí se a gente Linka esse texto De Oseias Com o Salmo 112 A gente entende Que nós precisamos Ter a palavra O tempo todo A todo momento No nosso coração Na nossa mente Você já sabe Como é que o boi Boi como o alimento Quem é pecuarista aqui Fazendeiro Tem boi Cabrito Nicodemus Eu sei que você tem uns gatinhos O boi Ele tritura o alimento Embora E devolve Para a boca De novo Mastiga de novo Isso chama-se Ruminar É nojento, né? Ele como Vomita Como Vomita Não é assim? Olha o pessoal Tem pedigato Tá na cabeça É nesse sentido Que a palavra de Deus Tem que estar Na nossa vida Ah pastor Mas eu não sei Lei direito Mas você ouve Você ouve Então ouça A palavra Guarda no seu coração E comece A pensar Na palavra Eu aprendi Esse versículo Eu conheço Muita gente Muita não Algumas pessoas Que não são boas Leitores Não são bons leitores Tem dificuldade Mas guarda Versículo Mais do que nós Muitos de nós Que estudamos Temos curso superior A questão é Qual é o valor Da palavra Qual é o valor Quando eu Eu ia me casar A minha esposa Ela na casa dela Ela colocava Um monte de versículos Achava aquilo muito bacana É feio pra caramba Não, não, não Guarda roupa Na porta É um troço assim Até meio nojento Tem um monte de plástico Mas é um negócio interessante Pra você ficar ali lendo Lendo o versículo Memorizando Aí vai trabalhar Pensando naquele versículo No discipulado A gente tem essa técnica De dar pro discípulo Pra ele memorizar Não é porque Somos maus Porque queremos castigar O discípulo É pra ele entender Que a mente dele Precisa ser renovada Paulo diz isso Você precisa renovar A sua mente E nada Renova a nossa mente Irmão Se não for pela palavra Não tem tratamento psicológico Não tem novos ensinos É a palavra Que renova a mente do homem E muda o coração do homem E você se sente satisfeito Quando você se derrama Na palavra Que neste ano de 2016 Você entenda Que a palavra Ela precisa ser viva Na sua vida A cada dia Pastor, mas eu tenho dificuldade Eu não consigo ler Três capítulos por dia Pra ler a vida toda Irmãos Isso é apenas uma motivação Você sabe o que é mais importante Do que você ler Três capítulos por dia E ler a vida toda É você ler o mínimo possível Que você pode E praticar E viver Você pode ler a vida Em três, quatro anos Qual o problema? Quem diz que isso é pecado? Aqui eu nunca li na Bíblia Você tem que ler Toda a palavra de Deus Em um ano Se você não ler Você está condenado Você tem que viver a Bíblia Ler Absorver Ficar ali naquele texto Às vezes um texto Chama a sua atenção Para naquele texto Medita naquele texto Chora naquele texto Ora naquele texto Cama a Deus naquele texto Traga aquele texto Sobre a sua casa Lance aquele texto Sobre a sua família Lance aquele texto Sobre a nação brasileira Lance aquele texto Sobre a sua empresa Lance aquele texto Sobre a pessoa Que você está trabalhando É a palavra de Deus Ela é viva Ela é eficaz Ela é mais cortante Do que a espada Que nesse ano Querido Você vai olhar Essas notícias Vai vir Muitas notícias Aí Lance a palavra Mas como que eu vou Lançar uma palavra Se eu não me lembro Da palavra Se eu não me lembro Da palavra Eu não tenho satisfação Na palavra Eu não me alegro Com a palavra Eu sei que tem muitos Livros da Bíblia São carroso São tudo mesmo São tudo São tudo É aí que está O grande segredo Se você pega Os livros da Bíblia Mais fininhos E vai lendo E vai saboreando Depois você pega Um outro livro Um pouquinho maior Até você ter condições De pegar um livro Grandão Tipo Ezequiel Isaías Jeremias Ou então aqueles Top de linha Levítico Ai Alguém falou aí Ai Alguns são realmente Pesados Mas Fala que você não pode ler Por exemplo Primeira João Cinco capítulo Ou então Segunda e terceira João Que é uma folhinha só Filemon Um capítulo Um capítulo Uma folha Pedro Tito Judas Uma folhinha Uma folhinha É menos tempo Que você vai gastar De dinheiro Do que você ficar Assistindo a Ana Maria Braga Ou o Faustão Ou aqueles outros Programas aí Tudo cheio de porcaria No domingo Você para ali Você vai ler E você vai ver Coisas incríveis E isso vai entrar No seu coração De uma maneira Que vai mudar A sua história Eu queria convidar você Para ficar de pé Eu queria convidar você Para a gente fazer Um movimento de oração Para a gente encerrar Eu queria algumas pessoas Eu queria até pedir Os ministros Me ajudar Afastar um pouquinho Essas cadeiras Está vendo um monte De notícias Ali Eu queria que você Ficasse perto Daquelas notícias Tem ali também Para os meninos daqui Na região dos presbíteros Osmã Dos Fernando Vocês podiam ir ali Um grupo Aqui também Pode vir um grupo Grande aqui Aqui dessa fileira Pode vir nessas notícias Tem um monte de notícias ali E você vai declarar A palavra de Deus Você vai lançar A palavra de Deus Aqui que você lembrar Da palavra Que você lembrar Que Deus falou com você Você vai impor as mãos E vai orar Só não impõe as mãos Muito forte Porque isso é papel Não é plástico Isso é papel E na quarta-feira Nós vamos dar um fim Nessas notícias E que você começasse A orar Quem sabe aí Essas notícias Tem pessoas aí Bem próximo a você Que está envolvido Em alguma dessas notícias Comece a orar Pode encostar aí Pode colocar sua mão É papel Só você não apertar muito Está colado aí Comece a orar Contra Essas notícias Comece a orar Declarando que a palavra De Deus Ela vai ser viva Na sua vida E vai fazer diferença Nessa nação Ou nesse motivo Que está aí De oração Comece a orar Para que Deus Crie no seu coração Um amor por Ele Como você nunca sentiu Pode sair do seu lugar Aproxima aí Costa a mão E comece a orar No nome de Jesus Vem cá Mônica Faz uma oração Aqui Em cima disso Aleluia Glória 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 a Deus Santo é o teu nome Senhor Deus Digno Poderoso É o Senhor Glória Seja dada Ao Senhor Dos exércitos Ao Deus Que tudo pode Ao Deus Do lado Ao Deus Vivo Poderoso Ao Deus Ao Deus Que está acima De todas as coisas Ao Deus Que traz À existência Aquilo que não existe Nessa primeira noite Senhor Deus Nesse dia Nós estamos aqui Na casa do Senhor O Senhor Nos atraiu Até aqui E louvamos o teu nome Porque o Senhor Deus Nos escolheu Em 2016 Nós já estamos Começando Na tua presença Nós já glorificamos O teu nome Sentimos a tua presença Sentimos o teu mover Ouvimos a tua palavra E isso é motivo Senhor Deus De glorificar E exaltar Ao Deus Que tudo pode E nós queremos Colocar diante Do Senhor Deus Essa nação Essa nação Feita Pelas tuas mãos Senhor E te agradecer Pelo Brasil Essa nação Que é linda Essa nação Que de ponta a ponta Senhor Deus Nós temos rios Nós temos mares Nós temos Senhor Deus O verde Nós temos O azul Deste céu lindo Criado pelo Senhor Nós temos Senhor Deus Uma mata Completamente Que o Senhor Deus Nos deu Deus Nós queremos Te glorificar Porque nos cantos E recantos Do Brasil Nós podemos dizer Existe um Deus Criador Dos céus E da terra Nós podemos dizer Senhor Deus Que esse Deus É o Deus Que age No nosso meio Obrigado Senhor Deus E nós pedimos Ao Senhor Deus Agora perdão Por esta nação Este povo Senhor Deus O povo idólatra O povo que não Confia no Senhor O povo que não Ler a Tua palavra O povo que está Distante E endurecido Nós pedimos O perdão Ao Senhor Por este povo E clamamos O Senhor Deus Que o Senhor Agora visite Agora Os locais Onde está Senhor Deus Pessoas perdidas Que não Te conhecem Que não Leem a Tua palavra Que não Se prostam Diante do Senhor Mas que neste momento Tem se prostrado Diante de ídolos E a Tua palavra Senhor Deus Diz Que isso é um pecado Que nós não Devemos adorar Ídolos Nós devemos adorar Somente o Senhor E neste momento Nós queremos Em nome de Jesus Te pedir perdão Por esta nação Uma nação Idólatra Uma nação Que abandona O órfão Senhor Nós te pedimos Perdão Pelos governos Que tem abandonado Os órfãos A viúva A Tua palavra Diz Senhor Que nós não Podemos fazer isso Abandonar O órfão Abandonar A viúva Isso é um pecado E nós te pedimos Perdão Por isso Senhor Deus Por uma nação Que não cuida Do órfão E da viúva Deus nós te pedimos Perdão agora Pela sensualidade Desta nação Nós temos Um carnaval Onde mulheres Se expõem Lua na rua Deus nós te pedimos Perdão Por uma nação Senhor Deus Por esta nação Que não está Senhor Deus Completamente Rendida Aos pés Do Senhor Nós te pedimos Perdão Senhor E pedimos O Senhor Deus Que o Senhor se levante Agora a favor Dos governos Desta nação Agora Olhe para essas notícias Senhor Deus Que não é novidade Aos teus olhos Olhe Senhor Deus E vai marrendo Vai colocando Nas suas mãos Agora nós repreendemos A fúria do inferno Agora Senhor Dizendo Senhor Deus Que nada Nada Vai estar Senhor Deus Conforme Aquilo Que a palavra Do Senhor Deus Está dizendo Sobre o povo Do Senhor Deus Não vale encantamento Nós queremos Declarar a palavra Do Senhor Deus Agora Quando estivermos Reunidos Nas celas Vai acontecer Um bom ver Nas casas O Senhor Deus Vai nos visitar Vai haver Pura Vai haver Quebrantamento Vai haver Visitação Do Espírito Nós queremos Declarar Que quando estivermos Reunidos De casa Em casa O Senhor Vai nos batizar Com fogo Um leproso Vai ser curado Nós vamos Entrar de um jeito E vamos sair De outro Senhor Nós queremos Declarar Que esta igreja Vai haver Jejum Pronto Choro Nas noites Na mesa Na quinta-feira Senhor Nas reuniões De orações Senhor Muda o quadro Da nossa vida Muda Senhor Deus Muda agora Como diz o teu servo Nos faz Mergulhar Na tua palavra Senhor Em nome de Jesus Nós queremos Entregar Essa campanha Diante do Senhor E declarar Que vai haver Um mover Sobrenatural No nome de Jesus Amém Amém Eu quero chamar Os obreiros aqui Pra gente encerrar Quero fazer uma unção Sobre a sua vida Pra você ir pra casa E amanhã Estar de volta aqui Todos os obreiros Rapidamente Os presbídeos Presentes Possam nos ajudar Pega óleo Vamos ungir o povo Vamos começar Ungindo mesmo Encerrar Ungindo Como sinal De fortalecimento Da parte de Deus Amém Pra cada uma Das pessoas Presentes Isso Faz aqui Uma fineira Aqui Isso Fica aqui Vem cá Irmãos Muito bem Eu vou estar orando Irmãos Encerrando E você vai sair Do seu lugar Passa aqui Você vai ser ungido E aí você vai pra casa Desfrutado De final de semana De vitória E amanhã Às 19h30 Estaremos juntos Aqui Amém Obrigado Deus Por esse tempo Que o Senhor Possa nos levar Em paz Com os nossos lares Que o Senhor Possa Deus amado Nos levar Guardados Pela tua poderosa mão Que o Senhor Nos incomode Se que o Senhor Venha sobre nós Nos incomodando mesmo Nos levando Para junto Do Senhor E para junto Da tua palavra Que o Senhor Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre você Que o Senhor Sobre você Levante a sua face E te dê a paz Em nome de Jesus Amém Que ele passa aqui Receba um sal Da parte de Deus Vai pra casa Desfrutar Uma semana Um final de semana Ungido Em nome de Jesus Amém 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 Amém